A gente tem muitos anos de história para contar, porque para a gente moda sempre foi sobre isso. Contar histórias de felicidade, alegria, autoestima e agora de coragem. Coragem para continuar criando, empregando, gerando renda e um futuro para todos. Uma história escrita por e para brasileiros, feita de muita gente. Gente que desenha, que costura, gente que vende, que compra. Gente que sonha. E é por isso que a gente confia e acredita tanto em um final bonito para essa história. Porque a gente enxerga na moda brasileira um jeito otimista de ver o mundo. Com mais amor, mais empatia, mais coração. Grupo Morena Rosa. Moda brasileira. Moda com coração. Bom dia. Obrigado.